Boa tarde a todos, obrigado por ainda resistirem e ouvirem esta apresentação. Chamo-me Maria de Lourdes Gaspar, estou a representar o ICNF. O ICNF já foi muito bem apresentado hoje de manhã pelo nosso Vice-Presidente. Nós somos a Autoridade Nacional Florestal e eu estou incluída no Departamento de Gestão de Áreas Públicas Florecetais. O que vos venho falar hoje foi de um desafio que nos lançaram de acompanhar e monitorizar a execução de 49 projetos florestais no âmbito de um concurso público. Portanto, nós lançámos um concurso público para execução de projetos florestais e depois precisávamos de monitorizar a execução desse concurso, perceber como é que ela estava a ocorrer. Estamos a falar de 49 projetos que se expandem por 18.700 hectares de área e esta área é toda a Mata Nacional o perímetro florestal, portanto é a área gerida pelo ICNF e anda à volta de um investimento de 12,5 milhões de euros. Portanto, tínhamos aqui uns grandes números que nos preocupavam, a forma como nós íamos monitorizar isto. Estes projetos estão a ser executados no período de 3 anos, portanto de 22 a 25, o que de certa forma também justifica algum investimento na procura de uma solução, porque vai ocorrer durante pelo menos 3 anos. O concurso foi dividido em 6 lotes, estes 6 lotes foram dedicados a 5 empresas, portanto temos aqui 5 entidades externas ao ICNF que têm que comunicar com o ICNF e temos 26 gestores de projeto. Estes gestores de projeto são os gestores de cada uma daquelas unidades florestais que dão origem a um projeto, alguns acumulam trabalho e portanto são 26 gestores de projeto, portanto internos que ativamente também têm que reportar o que está a acontecer com esta execução dos projetos florestais. E temos dois gestores de contrato que são os dois responsáveis por assinar a dizer podemos pagar porque isto foi tudo muito bem feito ou não pagamos porque isto não está em condições. são os que têm a cabeça no sepo. Para além disso, temos 8 mais 5 mais 5 dirigentes, isto é, os nossos elementos do Conselho Diretivo, mais os nossos diretores de departamento das regiões, mais os novos chefes de divisão das regiões que também querem perceber como é que está a decorrer o concurso. São mais consultores de informação do que propriamente ativos, mas precisam de consultar essa informação. Como já não bastasse toda esta complexidade de situação, estes projetos são, foram todos eles candidatos a financiamento do PDR 2020, nem todos foram premiados com a candidatura, mas temos alguns que foram abrangidos por esse financiamento e vamos ter que integrar esta informação toda também de forma depois a que o PDR possa executar esse financiamento. Portanto, e os requisitos que nos chegaram eram, queremos um sítio, já ninguém quer software, desktop, querem um sítio, querem um site de internet onde os ativamente envolvidos possam reportar os estados de execução. Queremos quadros de monitorização onde facilmente se perceba o andamento do concurso e quer seja lote a lote, projeto a projeto, conseguimos perceber o que é que está a acontecer com aquele concurso. Queremos naturalmente aplicações de campo, porque tudo o que é feito de verificação do projeto é no campo. E queremos altos de medição automáticos, ou seja, queremos que de 3 em 3 meses se possa carregar num botão e gerar um documento que diga, este tudo está muito bem feitinho, vamos lá pagar isto. Claro, queríamos uma coisa que fosse fácil de utilizar e de aceder, que é outra forma de dizer é que seja simpático e que nós gostemos de trabalhar com aquilo. E ainda também pediram-se se era possível ter uns alertas luminosos, assim umas luzinhas que de vez em quando piscassem a dizer, este projeto está a ficar atrasado ou aquele estava um verde muito florescendo porque estava a correr muito bem. Portanto, estávamos aqui com uma tarefa seguramente trabalhosa, talvez até complicada, e eu fui munir-me daquilo que tinha disponível. O Web Builder para criar aplicações que me permitissem registrar os reportes de execução, os dashboard para ter os tais quadros de monitorização, as aplicações de campo de survey 1, 2, 3, Geofield Maps e o Experience Builder para depois juntar isto tudo numa única experiência. Portanto, nesta altura eu já me estava a sentir como aqueles atletas que antes de uma prova tomam tudo o que existe de prós e de lá o que seja e já estão ali todos fortalecidos. Mas ainda assim estava a sentir algumas dificuldades e ainda fui buscar mais uns gustos de energia e fui buscar o Arcade, que é uma linguagem apaixonante. Os temas de informação geográfica são eles por si apaixonantes, mas o Arcade abre aqui um conjunto de portas que eu ainda não tinha explorado o suficiente. Fui buscar as Attribute Rules e estas são incrivelmente facilitadoras e permitem fazer uma série de trabalho com os dados que de outra forma era muito complicado de fazer. fui buscar o meu amigo Python, que já é amigo há muitos anos, já o utiliza há uma série de tempo e tive que estudar um bocadinho de reports porque eu não percebi muito bem como é que aquilo funcionava, portanto tive que estudar os reports para fazer os automedição automáticos. Estes 49 projetos são todos eles muito diferentes entre si, portanto eu não consegui arranjar ali e dizer 6 são do tipo A e os outros não sei quantos são do tipo B, não, eles são todos muito diferentes entre si, têm detalhes diferentes que por causa daquela candidatura ao financiamento têm que se manter os detalhes, não os podemos propriamente harmonizar num conjunto mais restrito. Ou seja, eu tive que criar mesmo 49 webmaps diferentes que por sua vez deram origem a 49 webmaps diferentes que por sua vez dão-me uma trabalheira a manter e a atualizar, mas eu esta parte ainda não consegui dar-lhe a volta de outra forma. Ainda estou à espera que os webmaps funcionem por parâmetros, por muitos parâmetros, para nós termos só um webmap e depois dizer quais é que são os parâmetros que queremos pôr a funcionar. Relativamente aos hectares que tínhamos para trabalhar, eles são muitas vezes percorridos mais do que uma vez. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há intervenções do projeto que acontecem só uma vez, tipo os projetos de regeneração natural, eu sou engenheira geógrafa, portanto se disser algum disparate, os florestais por favor perdoem-me, mas eu ainda me escapam aqui umas coisas. Mas projetos como seja, aproveitamente de regeneração natural, em que apenas passamos uma vez, limpamos o terreno e está feito, ou está bem feito ou está mal feito, mas está feito, para outros projetos como por exemplo a plantação, em que nós fazemos preparação do terreno, se está bem feito, até podemos já pagar à empresa, a seguir fazemos a plantação, se estiver bem feita também podemos pagar e finalmente fazemos a retancha, se correu tudo bem, também podemos pagar. Portanto, isto são três vezes em que podemos pagar só no fim, é verdade, mas as empresas não querem isso e com razão, até porque a retancha demora um ano a acontecer. Portanto, a área total no final são mais de 60 mil hectares que nós temos para trabalhar. A informação está organizada por lotes, dentro de um lote há vários projetos, os projetos estão identificados pelo número do lote e depois, sequencialmente, tantos quanto existem dentro do lote. Dentro de cada projeto há locais diferentes que correspondem a intervenções diferentes e depois dentro dos locais há os tais polígonos de intervenção. Sim, isto é um bocadinho, as materiais que as pessoas, que agora não dava jeito nenhum falar, mas pronto, é uma tradição. Esta arquitetura é válida para 45 dos 49 projetos que estavam a concurso. Portanto, um exemplo de um lote e de um projeto, este é um projeto para a Mata Nacional de Leiria, este projeto tem várias tipologias, todas as cinco primeiras são a reforestação de áreas ardidas, portanto é plantação, mas a última é a reabilitação apenas dos provamentos florestais. Elas diferem de espécie e por isso dá tipologias diferentes, dá locais diferentes, cada um local tem um tipo de fiscalização ou de verificação, de monitorização diferente. Dentro de um local, neste caso no local 1 como exemplo, existiam 95 polígonos, eles estão todos identificados sequencialmente. Este código sequencial foi inicialmente dado por nós, de uma forma aleatória, é um código, é um número sequencial, mas agora estamos na fase de casar estas identificações com as identificações que o PDR tem lá do lado lá, que ainda não é o mesmo número, ainda estamos nessa guerra. Os polígonos são importantes aqui porque são a unidade mínima de pagamento, ou seja, nós, para não complicar ainda mais a situação, temos a informação geográfica delimitada como ela é e portanto um polígono está totalmente feito numa fase ou não está feito. Em cada polígono podem acontecer as tais várias fases de execução, cada uma das fases dá origem a um pagamento e ainda é preciso prever que uma ação que seja de preparação de terreno tem lá inserida uma série de operações, depois o PDR paga por estas operações e portanto é preciso confirmar que cada uma daquelas operações foi feita. Temos um custo de área no global para o local e para depois fazer o pagamento dividimos a área do polígono, ou fazemos a proporção entre a área do polígono e a área total do local. Um polígono que esteja validado, portanto que tenha sido executado e devidamente validado pelo ICNF, entra automaticamente no auto de medição seguinte, no que for disponibilizado seguidamente. O modelo de dados, nós utilizamos SQL Server como Enterprise Geodatabase, isto permite-nos ter os dados centralizados e isto é um ganho enorme nas organizações, podemos ter um sítio onde todos escrevemos para o mesmo sítio e vamos ler ao mesmo sítio e a verdade é que só ter isto é como já ter o Cristiano Ronaldo em campo, não é? O Cristiano Ronaldo, quando havia o estrangeiro do Real Madrid, dizia que quando punhou o Cristiano em campo, 5 jogadores da outra equipa já estavam ocupados só com ele. Então, nós tivemos um SQL Enterprise Geodatabase, já temos um Cristiano Ronaldo em campo, até porque conseguimos com isto estabelecer aquelas todas as atributos rules que estávamos a falar, os domínios, o que se pode e o que não se pode fazer de ligação entre as as camadas, relacionar tabelas com feature classes e isso tudo é uma ajuda incrível. Este é uma arquitetura, não podia deixar de faltar, da forma como nós temos a informação, temos toda a informação ou em feature classes ou em tabelas e depois as relações entre elas. Tudo isto tem a grande vantagem de poder ser publicado na web, mantendo as relações entre as feature classes pelas relationships que têm entre elas e, portanto, isto vai tudo para a web agarrado com o modelo de dados, o que é muito bom. Portanto, a solução que nós encontramos foi, no final, temos aquele último layer que mostrei, que é cada polígono para cada fase e é apenas nessa informação que os ativamente envolvidos escrevem. Portanto, eles têm que clicar num polígono e dizer como é que está esse polígono. As empresas dizem uma coisa, já vamos ver, o ICNF diz outra. Portanto, os polígonos estão num estado por iniciar, não é? É o ponto de partida, estão todos por iniciar. As empresas atribuem o estado em execução e executado, o ICNF atribui um desses estados, validado ou não validado e, finalmente, existe um último estado que é a auto-medição feito e que são os gestores de contrato que o atribuem, ele até é dado de forma automática através de uma ferramenta. Portanto, os dados são sequenciais, não se pode passar do por iniciar ou validado ou executado, os dados são sequenciais entre si e cada polígono só tem um estado cada vez. Para além disso, é preciso ir confirmar as operações que estão lá nas listagens, se estão feitas ou se não estão feitas, para dar um determinado estado como validado ou como executado. E foi preciso calcular o valor de cada um dos polígonos, quanto é que ele valia de investimento em relação ao valor total do local. Isso fizemos com o field calculate, utilizando o Arcade. Em relação à alteração do estado, se se lembram das bonequinhas todas umas dentro das outras, tudo o que se reflete nesta última camada tem que passar para as camadas seguintes. e passa para as camadas seguintes, através da tribute rules, que é um caso especial delas que é o calculation, não é? Portanto, assim que alguém altera naquele polígono, naquele quadradinho cor de laranja, assim que alguém faz uma alteração, ela é refletida automaticamente em todas as outras camadas seguintes. O mesmo se passa com, como eu vos disse, cada um dos polígonos só tem um estado, não pode estar com dois estados ao mesmo tempo. São dois minutos? Não chega. Não pode estar. E portanto, nós temos uma tabela onde guardamos todos os estados porque passou um determinado polígono e quem lhe deu esse estado e caso não tenha sido validado, porquê que não foi validado? Esta ferramenta automática que gera, que dá o estado de auto-medição feito, é uma ferramenta desenvolvida em Python. Quem pode atribuir os estados? Quem é que diz que está só executado, não validado ou validado? Também é feito através de uma attribute rules deste tipo de validação. Ou seja, temos ali uma série de mínimos que fazem os trabalhos todos de cálculo, eu não faço nada, não é? Só uma pessoa que faz e depois os attribute rules fazem tudo por nós. E depois temos aqui outra que fiscaliza a ver quem é que pode fazer ou não pode fazer. Este é o aspecto de uma das aplicações do WebUp Builder. Ainda não consegui retirar dali o local de um fase 1. O ideal era nós sabermos o que é que significava cada uma daquelas fases, mas ficou de um modo geral. Portanto, é suposto que o gestor conheça o seu projeto. Esta é outra informação onde é possível clicar num polígono e ir buscar informação não só na feature class onde foi clicado aquele polígono, mas todas as outras que estão associadas por Relationship Classes. Esta é a ferramenta de edição. Quando eles clicam num determinado polígono, abrem uma janela de atributos, apenas podem mudar o estado do polígono ou introduzir a sua senha. E isto acontece porque nós demos uma senha de acesso a cada uma das empresas, cada uma tem o seu utilizador credenciado, mas no ICNF os outros 26 gestores de projeto utilizam a mesma senha ArcGIS. Nós temos uma deficiência de utilizadores ESRI, não chega para todos. E então arranjámos uma artimanha que é que os nossos utilizadores internos têm para além da senha ESRI, tem uma password que lhes é atribuída e que eles têm que preencher ali naquele campo. Se o gestor de projeto não tiver a password certa, vai receber mensagens. Estas são as mensagens pouco simpáticas, mas os atributos rules passam para a web, mas eu ainda não consigo pôr isto de uma forma mais bonita, aquela parte inicial é sempre assim, pouco simpática. E são mensagens do género, não é possível mudar de estado, a sua senha não me parece ser a senha do gestor deste projeto, ou se não validou, diga lá porque é que não fez esta validação. Isto é um exemplo de um auto de medição, ainda está a ser trabalhada ali a capa do auto de medição. Em cada auto de medição temos o que é que foi feito para um determinado local, para um determinado polígono, para uma determinada fase, temos isso tudo detalhado e no final temos um resumo daquela auto de medição. Isto foi feito através do tal report, onde se pode configurar os campos que queremos pôr no relatório e como é que queremos agrupar e fazer, não me lembro de nome em português, summarize da informação. E esta ferramenta foi criada em primeiro em desktop e depois publicada em Python e portanto gerou uma ferramenta de geoprocessamento. Já falámos aqui de polígonos, de linhas e de pontos, como se fala sempre, cada vez se fala em sistemas de informação geográfica. Eu tinha dito que isto era válido para 45 dos 49 projetos, há 4 que são na área da fitossanidade e que são instalação e monitorização de armadilhas e recolha de amostras de serrinho. E, contrariamente aos outros projetos todos anteriores, estes últimos ainda não tínhamos informação geográfica de onde eles aconteciam, porque um dos primeiros processos é instalar as armadilhas ou ir dizer onde é que tiraram as árvores. Não tínhamos essa informação e por isso criámos um serveio 123 para a instalação e para a recolha das amostras de serrinho, com todas aquelas coisas que conseguimos fazer, desde limitar erros de GPS a criar automaticamente os códigos das armadilhas, por exemplo, e depois, e aquilo valeu para a instalação e para a recolha das amostras, mas depois para monitorizar as armadilhas, em termos que lá ir uma vez de 2 em 2 meses nos próximos 3 anos, precisávamos de algo mais robusto que nos garantisse que o utilizador estava mesmo a monitorizar a armadilha que ele pensava que estava, e para isso utilizámos o ArcGIS Field Maps, ainda andamos aqui à guerra com ele por causa do offline que nem sempre funciona como eu quero, mas a vemos lá chegar e portanto ficámos com uma solução de campo para monitorizar as armadilhas. Finalmente, para juntar isto tudo, temos o Experience Builder, começámos com o Story Maps, entretanto apareceu o Experience Builder e aproveitámos-lo. Isto é o aspecto que eu acho espetacular de um Experience Builder, os meus não são assim tão bonitos ainda, mas lá chegarão, mas este é o Experience Builder global que permite monitorizar todo o concurso, ou seja, o Presidente do ICNF se quiser vai clicar naquele link e vê o que é que está a passar com todo o concurso. Temos 6 Experience Builder, um por lote, para garantir que as empresas têm acesso apenas ao seu lote e não vêem o resto da informação, portanto o primeiro é para todo o ICNF, o segundo é um por empresa, só as empresas é que podem ver, cada empresa só vê o seu lote, não vê os outros e por isso é que são 6. E dentro destes Experience Builder temos dashboards, os dashboards têm uma coisa engraçada que funcionam por parâmetros, ou seja, eu tenho um único dashboard e depois chamo-o por parâmetros quando faço a ligação com o Experience Builder, também é uma coisa muito gira de se fazer. e este é o exemplo final de uma aplicação. A implementação, temos o Field Maps para todos os projetos, mas online já está funcional, mas offline ainda não o conseguimos pôr a funcionar, isto porque eu comecei tudo com um sistema de coordenadas que acho que o offline não gosta, mas vamos ver se conseguimos resolver essa questão. Estamos a pensar nos relatórios semanais por e-mail, ainda não tínhamos isto implementado, íamos implementar através de base de dados SQL, mas hoje de manhã até estava contente que o Power Automate diz que já tem um sistema destes montado para o ArcGIS Pro, mas é só para o online, ainda não está para o Enterprise, portanto ainda vou abordar mais um bocado. E no final temos um survey 1, 2, 3 para um relatório semanal. Este pedido é o último, é uma descrição, é tipo uma folha de campo semanal, um controle de obra semanal feito através de um survey. Em estudos, estamos à aquisição da instalação de LEDs que ainda não conseguimos adquiri-los para ver se conseguimos pôr aquilo tudo com luzinhas a funcionar. E pronto, muito obrigada pela vossa apresentação, desculpa o tempo que demorei a mês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.